Mãe, eu posso abrir esse leite condensado que estava na geladeira? Não, não abra esse leite condensado, você vai ficar de castigo. Mas eu já abri. Mite, eu quero. O prima, me dá só um pouquinho, vai. Só um pouquinho, prima, por favor, me dá um pouquinho de sorvete e já desce lá, prima. Tá, prima, por favor, dá. Eu quero o quê? Eu vou lá. Ah, mãe. Ouve isso, gente, ó. Bora, viu, 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 viu. Ué, ué, tu já viu alguém... Bora, viu, 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 viu. Você já viu alguém roncar assim? Bora, viu, 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 viu. Ah, ah, ah. Acabei de comprar bolacha. É biscoito. Meu filho, quem comprou foi eu. O dinheiro é meu, eu chamo do que eu quiser. Se eu quiser, eu chamo minha bolacha de Robson. Robson, vai se chamar Robson agora.